Quando penso em você Um desespero Amor, aonde é Que você está Que não vem me ver Onde andarás, amor Eu vou te encontrar Por onde for Onde andarás, amor Vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo Então volto a chorar Eu vejo teu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Aô, Stephanie Absoluta Encantar com nós Deixa comigo, Anderson E Anderson Quando penso em você Estou só A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é Que você está Que não vem me ver Onde andarás, amor Eu vou te procurar Eu vou te procurar Onde for Onde andarás, amor Eu vou te encontrar Madrugada Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu vejo seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Não é você Madrugada 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 Olho lá fora Olho lá fora Olho lá fora E não te vejo Então volto a chorar A chorar Vejo teu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Marça Não é você Marça Marça Não é você Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim Me deixou desesperada Agora estou livre, não vou mais sofrer O corpo achava que eu não ia perceber Mas agora que eu percebi Que quem perdeu foi você Agora gosto muito mais de mim Quero aqui se arrepender Eu me amo, eu me amo E se dane que não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu Agora gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim Me deixou desesperada Agora estou livre, não vou mais sofrer O corpo achava que eu não ia perceber Mas o corpo achava que eu percebi Que quem perdeu foi você Agora gosto muito mais de mim Agora gosto muito mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Eu me amo, eu me amo E se dane que não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu Agora gosto mais de mim Oh, 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 oh Tua mão na minha mão Não tome direito, esperando você Tente me entender Eu não quero, eu não posso destruir seu lar Por favor, não podemos mais continuar E alguém está a me esperar Me dá um último beijo Último beijo Dá um último beijo Eu preciso ir E nas suas roupas eu não venço mais Meu perfume Não dá mais Eu vou tentar, esquecer Pois é, um, vira, dois, merece sofrer Só por prazer Baby, adeus Me dá um último beijo Último beijo Dá um último beijo Eu preciso ir E nas suas roupas eu não venço mais Meu perfume Não dá mais Não dá mais Eu vou tentar, esquecer Pois é, um, vira, dois, merece sofrer Só por prazer Baby, adeus Baby, adeus Me dá um último beijo Último beijo Dá um último beijo Eu preciso ir Eu preciso ir Olha Yeah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Beautiful, happy Oh, 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 oh anderer Uh, oh Oh, 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 oh Uh, oh OmegaTor Boeing Aa., uh, uh tylko Se não é amor, porque sempre tenta me agradar Dizem foi você que a gente é só curtição Se alguém se aproxima, pise com ciúmes dar Por quê? Para e pense que sou por te fazer eu me enganar Por você, porque eu não quero te apaixonar Vou sofrer, eu não quero me apaixonar Vou chorar Até meus pontos fracos você já tentou descobrir Manda flores presentes e faz os meus sonhos Eu tento não lembrar de como foi um dia com você Pare de tentar fazer tudo que eu amo Porque eu vou sofrer, não quero me apaixonar Vou sofrer, eu não quero me apaixonar Vou sofrer, eu não quero me apaixonar Vou sofrer, eu não quero me apaixonar Vou chorar, eu não quero me apaixonar Vou chorar, eu não quero me apaixonar Vou chorar, se não é amor, porque sempre tenta me agradar Vou sofrer, eu não quero me apaixonar Vem dançar contigo Vem dançar comigo Bum, 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 vou dançar contigo Bum, 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 sou tua menina Eu não sou do Rio, também eu não sou da Mubuca do Frio Fico quase louca e dou uma risada, tu sabe que eu sou linda e absoluta Eu sou uma mulher que dita as regras, que ousadia Eu fui confundida, tá pior, pior, tá pior maneira Eu sou linda, namoro Alexandre, Fernando e Roberto Diga lei de galha que estou a rando e formando um escandalocinho Bum, 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 vem dançar comigo Bum, 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 vou dançar contigo Bum, 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 vamos ser bonito Bum, 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 sou tua menina Bum, 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 vem dançar comigo Bum, 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 vou dançar contigo Bum, 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 vamos ser bonito Bum, 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 eu Quero ver se não vai tocar Eu não sou do Rio, também eu não sou da Mubuca do Frio Fico quase louca e dou uma risada, tu sabe que eu sou linda e absoluta Eu sou uma mulher que dita as regras, que ousadia Eu fui confundida, tá pior, pior, tá pior maneira Eu sou linda, namoro Alexandre, Fernando e Roberto Diga lei de gaga que estou a rando e formando um escandalocinho Bum, 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 vem dançar comigo Bum, 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 vou dançar contigo Bum, 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 come ser bonito Bum, 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 sou tua menina Bum, 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 vem dançar comigo Bum, 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 vou dançar contigo Bum, 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 vai ser bonito Bum, 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 sou tua menina Bum, 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 vem dançar comigo Bum, 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 vou dançar contigo Bum, 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 sou tua menina Vamos, vamos, vamos Eu quero ver se não vai tocar Um, dois, três Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Vem meu herói, vem me socorrer Eu não sei quem é, será que é você? Vem meu amor, meu anjo da guarda Eu sou um amor, você é uma fada Quem será? Eu preciso, vem me ajudar Quem é? Eu preciso, vem me auxiliar Um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você Quem é o meu herói, quem vem me socorrer Help me